Primeiro, eu sou o selecionador nacional, não sou o gargantino dos jogos, aquilo que eu faço é dar o meu contributo naquilo que me for publicitar, uma opinião, mas sempre com um bom centro naquilo que temos que planear e preparar. Mas vamos pensar nisto se calhar aqui em conjunto. Nós vamos ter o próximo estágio da situação, os dados da FIFA, que começa a 4 de setembro. Nós estamos aqui em julho, o campeonato ainda não acabou. Há falta 10 jogos, talvez. Há falta 10 jogos, não é? Começado naquela altura, em setembro, e planear-se alguns jogos, é muito provável que até os jogadores que tenham partido em Hitler quase não tenham começado o campeonato. Não são situações fáceis de gerir. Vai haver dados FIFA em setembro, em outubro, dia em novembro, mas a qualificação com o campeonato do mundo. Então, nós estamos aqui em setembro, em setembro, em setembro, em setembro e em novembro. Há uma reunião com o campeonato com o campeonato. A primeira coisa que nós falamos é o campeonato. A terceira coisa que nós temos aqui, tem 8 anácios, que são os homens, que são os homens e os homens e os homens e os homens e os homens. Nós temos aqui em setembro, em setembro, em setembro, em setembro, e nós temos aqui em setembro. E dizemos isto, nós ganhamos o jogo e estamos a ganhar. Mas, do ponto de vista, ainda temos muita coisa, não aqui, mas em termos de CAF se calhar, mas há muitas coisas em termos de organização que têm de ser mudadas e têm de ser melhoradas. Caso contrário, estamos sempre nisto. A maioria dos continentes já tem os jogos marcados até o final do ano. Nós andamos sempre com um mês e, às vezes, num mês, não se arranja o adversário e não se preparam as coisas como nós queremos. E esta jornada é uma jornada perigosíssima. Porque temos um conjunto de jogadores que têm vindo à setembro que estão lesionados. Como eu lhes disse, tínhamos aqui jogadores com ritmos de treino e competição completamente diferentes e que era preciso ter o máximo de cuidado. Não é só dizer assim, agora vêm para cá o Brasil, vêm a Colômbia, vêm a Portugal, vêm a Argentina. Isto é fácil de falar. Se vocês pegarem estes papéis e não querem isto aqui em cima e olharem para estas questões, quando nós estamos a pensar em planear desde Março, não é para isso que todos juntos se clarem um jogo para jogar contra uma seleção amaril. Sim, claro, o pessoal do nosso trabalho. Está concursar o adversário na forma de não SCAR. Do que nós vamos passar pela primeira parte, na verdade, a gente vai passar por um transportador e-jipo. A polo ou seja, o acrílico também. A polo da terceira ele, ou dos recursos, a polo do nosso, o ocultamento, a alexa também, a polo da terceira, a generationais da terceira, a tecnologia dos primeiros pelos últimos anos, e aí a gente ainda não sabe o dos exemplos da cidade. Mas o garfo, o fato de nós não serramos. É isso aí que nós temos somburos, hoje temos o programa, o programa não é o programa. Nós temos que se achar em uma forma que nós dissemos que, aí nós temos que ter um programa para o segundo tempo e isso não é vermelho, e os jogadores E a terceira, a terceira, é que nós temos com a aliança sobre o aliança da aliança da aliança da aliança. Então, tudo isso vai ser mais fácil. Primeiro, o tempo, o tempo do que a aliança está ajudando. Porque nós temos que fazer um ano com a aliança. Tem que ficar com certeza. o que é? ae 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 para que a gente tenha trabalhado com a ala, e a ala é a primeira vez que a gente tem um problema para que a gente tenha um problema para que a gente tenha um problema para que a gente tenha um problema